E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, trazendo pra vocês, dando continuidade aqui na sessão de microdermais. Eu fiz três microdermais numa pessoa só, ela fez um medusa, fez um microdermal aqui e dois na tatuagem. Então, não esquece de se inscrever no canal que isso me ajudou bastante, esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí! Olha lá hein galerinha, que legal ó, vou fazer um microdermal no rosto, uma dona e dois microdermais na tatu. Então vai seguindo o vídeo aí, pra vocês verem que legal que fica. Esse aqui é um pouquinho mais incômodo, tá? Você vai ver que ele chega até a doer um pouco mais com o microdermal. Microdermal em si você nem sente. Tá tudo bem? Uhum. Já vou ver. Tá. Rapidinho. Demora mais pra vir aqui do que pra fazer, você vai ver. Uhum, é verdade. Se a luz estiver te incomodando você meia vez. Uhum. Agora a gente vai fazer um microdermal, pessoal. Vira o rostinho um pouquinho assim. Isso. É. Pronto. Um medusa. Um microdermal. Um microdermal.